Ele viaja pelo mundo conhecendo novas tecnologias e contando pra gente o que tem de melhor por aí. Com vocês, chama ao palco agora, Tony Ventura! Valeu! Tudo bom, gente? Bom dia! Muito bom estar aqui com vocês hoje. Tudo certo? Tomaram café da manhã? Estava bom o café? Delícia, né? Bem, muito bom, casa lotada aqui. Deixa eu colocar meus slides. Casa lotada. Eu comecei a fazer palestra mais ou menos 10 anos atrás, 2010. E quando a gente começa a dar palestra, não sei quem já falou em público aqui, geralmente vai pouca gente, né? Então sempre quando tem casa lotada assim, eu fico super feliz. Em 2010 eu fui dar uma palestra pra muita gente. Cheguei lá, tinha uma pessoa só pra assistir minha palestra. Eu não sabia se eu fazia palestra, se eu não fazia. Por educação, eu falei, vou fazer a palestra, né? Ele veio pra mim assistir, obrigado. Comecei a fazer a palestra. E é horrível porque a responsabilidade muda, né? A pessoa não pode nem olhar pro celular, senão você tem que pausar a palestra. Esperar ele olhar no celular, responder o WhatsApp. E aí acabei a palestra, falei, muito obrigado e tal, agora eu vou ter que ir embora. Ele falou, você não pode ir embora não. Levantou, você não pode ir embora não. Eu falei, por quê? Porque eu sou o próximo palestrante do evento. Era eu e ele. Complicado. Então eu quero pedir uma salva de palmas pra vocês aqui. Valeu. E mais duas, e mais uma salva de palmas pra essa banda maravilhosa aqui que eu virei fã já. Banda Inspira. Vocês são muito bons, eu virei fã dele já. Valeu. Pessoal, eu vim falar aqui pra vocês sobre novas tecnologias. As melhores tecnologias do mundo que eu vim pesquisando. E pra passar pra vocês com muito carinho, tá? Quem aqui que tem... Vou passar a lista de ferramentas no final da palestra. Quem aqui que tem vivo ou claro, levanta a mão, por favor. Vivo ou claro. Todas as ferramentas que eu vou passar aqui, vocês podem pegar o celular, no 3G, no 4G. E acompanhar, entrar também nas ferramentas e acompanhar. Quem que tem Oi ou Tim, levanta a mão. Espero chegar em casa pra vocês entrarem nas ferramentas aí, pra olharem, tá bom? Vamos começar. Eu uso tecnologia pra tudo, gente. Todo lugar que eu vou, tô testando ferramenta, pesquisando ferramenta. Isso aqui no avião, com óculos de realidade virtual. Esse óculos, chama óculos Go, custa 150 dólares nos Estados Unidos. Você coloca no avião esse óculos, você entra numa sala de 300 metros quadrados. Você consegue assistir filme, consegue ser teletransportado pro Egito, pra qualquer país que você quiser. Nem parece que você tá viajando. É muito bacana. Comecei a usar esses óculos no avião, a minha vida mudou. Muito bacana. Então eu vou testando ferramenta, testando tecnologia em todo lugar que eu vou. E descobri, gente, que a maioria das pessoas... Finde que entende tecnologia, mas realmente não entende. Tem muita vaidade às vezes. Eu vejo muita gente nos eventos falando sobre Big Data, inteligência artificial, internet das coisas. E a maioria de nós fala, ah, entendi, bacana, só que na realidade não entendeu tão bem. Então deixa eu tentar explicar pra vocês de forma simples esses três conceitos tão importantes hoje em dia pro nosso trabalho e pra nossa vida. Big Data, inteligência artificial, internet das coisas. Quem que já ouviu falar, levanta a mão de algum desses conceitos, por favor. Beleza. Explicar pra vocês o seguinte. Vocês têm uma geladeira em casa, com bastante cerveja e outras coisas mais também. E essa geladeira consegue saber quem da sua família tá abrindo a geladeira. Todo dia, quantas vezes você abre a geladeira por dia, quantas vezes sua esposa ou seu marido abre a geladeira e quantas vezes seu filho abre a geladeira. Por um sensor, ele consegue ver isso. Das vezes que você abriu a geladeira, quantas cervejas você pega por dia dessa geladeira. Então ele consegue dizer que você abre a geladeira quatro vezes por dia na sua casa e pega todo dia duas cervejas. É um sensor. E ele fala, se tem trinta cervejas na geladeira, daqui a quinze dias vai acabar. A média, com o passar do tempo, passar dos meses, passar dos anos, é que você pega duas cervejas por dia. Então quando chega no décimo quarto dia, um dia antes pra acabar a cerveja, a geladeira fala, opa, as cervejas do meu dono estão acabando. Então, a máquina vai tomar uma decisão por você pra pedir mais cerveja pro supermercado. Pronto. Isso é Big Data. O que é Big Data? É a informação organizada. Todo dia, em média, o dono da geladeira abre quatro vezes por dia a porta, pega duas cervejas e geralmente a cada quinze dias a cerveja acaba. Informação organizadinha, um embaixo da outra. Isso é Big Data. Com muitos meses, muitos anos passando, ele faz uma média. A inteligência artificial toma uma decisão por você, baseado nessas informações. Bem, se amanhã provavelmente vai acabar a cerveja, eu vou tomar a decisão pelo meu dono de pedir mais cerveja do supermercado. Inteligência artificial é isso, ela toma a decisão pelo ser humano. Internet das coisas é a geladeira conectada à internet pra fazer esse pedido pro supermercado. Só isso. Entendeu, gente? Tá bom. Big Data, inteligência artificial, internet das coisas. Deixar mais claro o conceito. Mas nada disso, nada do que eu vou falar aqui de tecnologia, de inteligência artificial, substitui o olho no olho. O ser humano. A qualidade no atendimento, a personalização no atendimento. Nada substitui o ser humano. A tecnologia é um meio e não um fim. Se você tem uma ideia, vou falar de estilo. Cada um de nós tem suas próprias experiências, a sua criatividade e seu estilo próprio. É importante você ter estilo. Esse microfone tá funcionando aqui, gente? Cadê o microfone? Pronto, depois você traga o microfone aqui pra mim. O que é ter estilo próprio? Vou dar um exemplo pra vocês aqui rápido. Importante embasar isso aqui. Quem aqui é funcionário ativo da Caixa? Levanta a mão, por favor. Qual que é o seu nome, por favor? Gil. Gil. O que você faz lá na Caixa, Gil? Eu trabalho com apuração de responsabilidade. Apuração de responsabilidade. Nossa. O que é isso? Eu me expliquei. Na seleção, na seleção, a minha gerente disse isso, que provavelmente muita gente tenha gostado de mim, mas eu gosto de todos vocês. O que que faz? É apuração, processo administrativo, se algum funcionário fez algum mal feito, a gente vai verificar o que ele fez por imprudência, negligência. Entendi, entendi. Talvez eu tenha escolhido a pessoa errada aqui. Deixa eu passar aqui. Não, brincadeira. Gil, é o seguinte. Sabe o que é ter estilo próprio? Se você tem estilo próprio, você está muito bem na sua empresa ou no mercado de trabalho. O que que tem estilo próprio? Você pega a tecnologia, pega o computador e às vezes seu chefe precisa, pede um relatório pra você. Você faz o relatório, seu chefe pega o relatório e fala assim, esse relatório aqui só pode ser do Gil, porque tem a cara dele. Isso é ter estilo próprio. Quando você vai no museu, vê um quadro, você olha pro lado e em meio segundo você fala, Picasso. Você sabe o que é do Picasso na hora. Monet. Meio segundo. Isso é ter estilo próprio. Se você tem isso, você está muito bem no mercado. Está muito bem na sua empresa. As pessoas reconhecem você pelo que você faz. Entendeu? Não pode ser o contrário. Se o seu chefe pegar essa merda aqui, isso só pode ser do Gil. Tem que ser o estilo próprio bem, positivo. Mas é importante ter estilo próprio. Muito importante. E aí eu vou mostrar pra vocês, dar um exemplo real de tecnologia de empresa que tem estilo próprio. Aquela briga da Apple, da Samsung. Quantos tem iPhone aqui? Levanta a mão. Por favor, quem tem iPhone. Quem tem Samsung, levanta a mão. Maioria. Vou mostrar um celular pra vocês. Quero que vocês prestem atenção naquele slide ali. Vou mostrar... Ou nesse aqui. Vou mostrar um celular pra vocês. Eu queria que vocês me falassem em meio segundo. Que celular é esse que eu vou mostrar? Estão preparados? Um, dois, três e... Que celular é esse que eu mostrei? De novo, um, dois, três e... Qual Samsung? S10, S9, A8... Não é Audi não, é celular. O que mais? Quem acha que é outra marca de celular? Levanta a mão. O que você acha que é? Motorola. Quem mais? Xiaomi. LG. Deu um monte. Gente, esse celular que eu mostrei pra vocês aqui, é da Huawei. Tem aqui esse azulzinho ali que tá tampando a marca. Tá vendo? Pequenininho. Vou mostrar o celular agora. Em meio segundo, que celular é esse? Um, dois, três e... De novo. Um, dois, três e... Perceberam a diferença do estilo próprio? Um é iPhone e o resto é celular. Entendeu a diferença? Não, é isso. Por isso que o preço vai lá em cima e as pessoas ainda pagam. Porque o cara tem estilo próprio. A empresa tem estilo próprio. Você olha pro lado iPhone. Olha pro lado celular. Não sei que celular é esse. LG, Motorola, Samsung, A7, A8. Essa é a diferença. Tenha sempre estilo próprio. Ser humano na frente do processo sempre. A tecnologia tá aqui pra facilitar a interação humana. Eu não sei nem porque eu tô com isso. Pra facilitar a interação humana. Vou mostrar uma ferramenta pra vocês chamada Kouve. Que é um aplicativo de celular muito bacana. Vale a pena vocês anotarem. Que ele consegue lembrar a vocês de entrar em contato com cliente, com um colega de trabalho. Deixa eu tentar colocar no meu celular aqui. Olha só que bacana. Essa é a ferramenta. Anotem. A ferramenta é muito legal. Ela tem uma conta gratuita e tem uma conta que é paga, que eu acho que é R$7 por mês. Alguma coisa assim. Mas a gratuita já ajuda muito. Vou colocar no meu celular aqui. Eu uso muito essa ferramenta. Olha que fantástico. Quando tem uma notícia na internet, ele me lembra. Fala, olha, fulano que trabalha na caixa econômica, caixa econômica recebeu investimento de X do governo. E aí ele fala, ligue pra pessoa tal que trabalha na caixa econômica. Ele junta as notícias da internet com meus contatos na minha agenda do celular também. Olha só, tá vendo ali? Ele também consegue, ó. Eu coloco aqui o nome da pessoa. Quantas vezes eu quero entrar em contato com ela no ano, no mês, na semana. Ele me lembra de ligar pra ela também. Então, eu vou colocando. Se eu quiser colocar aqui, ó. Automate. Ele vai me dando os contatos aqui. Quantas vezes você quer entrar em contato com essa pessoa? Eu coloco nunca, anualmente, mensalmente, ou já estou em contato. Colocar essa aqui, cada quatro meses. Aí vai fazendo um joguinho aqui pra mim. Passando as pessoas. E eu vou falando se eu quero entrar em contato todo mês, todo ano. E ele vai me lembrando. É muito bacana essa ferramenta, viu, gente? Ele consegue lembrar você de falar com seus clientes, colegas de trabalho, sempre que vocês precisarem. Anotaram o nome, gente? Couve. Vou colocar aqui pra vocês. Couve com dois Vs. Aqui. Muito bacana. Um aplicativo. Celular. Tem pra iPhone e Samsung. Notaram? Pronto. Passou? Tecnologia é um meio e não um fim. É um meio pra você chegar a algum lugar. É um meio pra facilitar o seu trabalho. Dá uma olhada nessa ferramenta. Quem já ouviu falar no hunter.io? Isso aqui é um website de internet gratuito. Que a hora que você quiser entrar nesse website, pra procurar um contato de alguém, você entra. Entrei no site, eu não preciso pagar nem nada, é gratuito. Coloco o nome da empresa que eu quero os contatos, Caixa Econômica Federal. Clico e em poucos segundos, ele me dá uma lista de contatos de pessoas que trabalham na Caixa Econômica Federal. Quem conhece? Quem conhece? Vamos lá. Angelino Rogério, Fausto Leite. Algumas pessoas podem ter saído já ao mudar de área. Fausto Leite, Cristina Goulart, Gina Abreu, Fábio Massim, Halley Barros, Josefa Sobrinho, Helene Cardoso, Marcos Cauano. E-mail, algumas redes sociais, alguns cargos. Telefone, esse aqui é do Rio, Tatiana Oliveira, 21-2172-896. E eu consigo ver da onde veio esse contato. Quais sites ela tem? FENAI, APCEF, PR. Consigo ver os sites também que ela meio que passou e deixou os contatos lá. Em vez de você ficar no Google, pode entrar no seu celular aí, gente. Abre o navegador aí de vocês, o celular, por favor. Escreve hunter.io. Esse nome aqui, hunter.io. Pode ser no Google ou no endereço do navegador de vocês, lá na barra de endereço. Abre o celular de vocês, quem puder. Quem tiver aquelas duas primeiras operadoras, pode ir. Abre aí, escreva hunter.io. E já pode, não precisa nem cadastrar, já pode colocar o nome de qualquer empresa. Se você não tiver cadastrado, ele vai mostrar com uma sombrazinha no nome. Mas você vai conseguir já ter a fazer isso aí. É super simples. Hunter.io. Se você achou no Google, clica. E você coloca no campo o nome da empresa. .com, .com.br, .gov e dá um enter. Vai mostrar a lista para vocês. Tá, então depois vocês fazem aí. Então, vocês sabem, em vez de colocar no Google aqui, ver aquela lista e ficar meses, semanas procurando, é só colocar aqui. Querem tentar o nome de outra empresa? Vamos colocar também outro para testar? Vamos ver aqui um americano aí. Apple Apple, Apple.com Clicou? Apple.com Penggoi Ancurcana, e-mail Benoi, Liva, Braddon Twitter, telefone da pessoa aqui, mais um 240-595-2691 Kelly Fountain Você vê tudo que você quiser em meio segundo E é gratuito Beleza, vamos para a próxima ferramenta aqui para mostrar para vocês Muita coisa legal Nada disto substitui o olho no olho A personalização do atendimento A personalização da fala com a pessoa, nada disso substitui Vou mostrar um vídeo para vocês de 60 segundos Preste atenção nesse vídeo aqui Por favor, novo modelo de negócio criado no mundo há dois anos atrás Opa, deixa eu só colocar, está no mute no meu computador aqui, peraí Pronto Um, dois, três Dá uma olhada nesse vídeo Well, hello there everybody My name is Sean Astin Goonies, Lord of the Rings, Stranger Things Hey Tony, it's me, Cara Mund Miss America 2018 Also known as the very first Miss America ever What's up, Chum Lee here from Pawn Stars Congratulations Tony for your biz expansion Hey Tony, this is Jackson Robert Scott here I'm Georgie from it Hello, I'm Forrest Griffin, UFC Hall of Famer Hello, this is Jackson J Coming at you from Chicago Ventures What's going on, it is Last Men's Sink And what's going on, Tony? You're doing a great job What's up, Gwana? It's your boy, Sean Kingston You know what I'm saying? I'm a worldwide reggae artist, superstar Get away to beautiful girl Hey, what's going on? It's Thomas E and Nicholas Of course, you probably better know me as Kevin From the American Pie movies This message is for Tony Ventura And I also hear you have outstanding workshops So congratulations on that Congratulations Tony Keep the good work going, buddy Check out his Instagram At Tony Ventura Official Tony Ventura Equal tech expert Aw yeah You are number one, Tony And I'm rapping with you I hear that you are a top influencer On the internet Tony Ventura asked me to invite you To his keynote address He told me that it was going to be awesome And he said he was going to update you On the best tech, apps, and gadgets to use So I know he's persistent And I have a lot of respect for that Let me know how it turns out All right, Tony Good luck, brother Ladies and gentlemen Presenting The speaker of the night Tony Ventura This was exaggerated It was exaggerated This final here Tá acabando já Viu, pessoal da produção aqui Mas olha só Isso aqui, gente Nada mais é Olha o modelo de negócio Que criaram Uma ferramenta Chamada Camel.com Que é Um e-commerce De artistas De Hollywood Você entra aqui Escreve Em 250 caracteres O que você quer Que falem de você Se o artista aceitar Você paga 50, 60, 100 dólares Ele grava Do celular dele Uma mensagem Personalizada Para você Para quem você quiser Feliz aniversário Meu filho Para quem você quiser Camel.com Anotem Muito bacana Aqui no Brasil Dois meses atrás Colocaram Umas cinco Dessa no ar Cinco modelos De negócios diferentes Desse no ar Mas os Estados Unidos Já tem há dois anos Foi criado lá É muito bacana Tem Wesley Snipes Charlie Sheen Para quem é fã Do X-Videos Tem vários Bem, muito legal Camel.com E anotem aí E é isso Quem aqui já fez Vídeo personalizado Para algum cliente Ou para algum amigo Colega de trabalho No WhatsApp Mandou esse vídeo Quem que já trabalhou Com vídeo personalizado Você Você Foi notícia boa ou ruim Foi boa notícia Gente, tem mais dois minutinhos Ou já Mais dois minutinhos Pode ser? Tá bom Então vou mostrar Mais dez Então vou mostrar duas coisas Para vocês importantes Se vocês quiserem fazer Vídeo personalizado Rápido aqui Vou encerrar com uma Com o WhatsApp Que o WhatsApp é importante também Se quiserem fazer Vídeo personalizado Gente Tem dois aplicativos Muito bacanas Para vocês fazerem Um se chama Clipomatic Não sei se você já ouviu falar Só serve para iPhone Por enquanto Só para iPhone Vamos ver se vai Carregar ali o celular Olha só que bacana Você pega o aplicativo Abre Aperta o botão de gravar O vermelhinho ali embaixo E começa a falar Olá, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura Eu estou falando sobre Novas tecnologias Estou falando aqui em São Paulo No Inspira Fenae E eu estou com essa galera Maravilhosa aqui E aí pessoal Estão gostando? Valeu E olha só Em meio segundo Eu tenho um vídeo Com legenda Está sem som Por causa do cabo Ele criou a legenda Ele pegou E escreveu Tudo o que eu falei Rapidamente Ele escreveu Num vídeo legendado Isso é importante Porque A maioria dos vídeos Que a gente grava Para as pessoas E para as redes sociais As pessoas não podem ouvir No áudio Elas escutam Elas veem no mudo O vídeo Porque as vezes Está em uma reunião Tem algum lugar Você tem que colocar O fone de ouvido Não consegue Então se tiver legenda No vídeo Você consegue muito mais A atenção da pessoa Que vai ouvir O nome do aplicativo É Clipomatic Para quem não conhece Eu vou salvar Depois aqui o vídeo Clipomatic Eu vou colocar o nome Aqui na tela Para vocês E tem esse outro aplicativo Que agora você nem precisa Gravar vídeo mais Do seu Do lugar que você está Você pode fingir Que está em outro lugar Você vem aqui Está me vendo ali na tela Clica em cenas Em meio segundo Muda a cena Me recorta E eu posso mudar Para a cena que eu quiser Vou andando E vou gravando Aqui o vídeo É, fake news Pode ser E aí você grava Olá, tudo bem? Vai gravando o vídeo aqui Esse chama Clips Também só para iPhone Vou colocar aqui Para vocês verem O nome Dos slides E encerrar Aqui Que eu estou Passando o tempo Já Vou mostrar para vocês Aqui Gi, está acabando Um minuto Clipomatic O nome Anotem aí Só para iPhone E esse específico O Clipomatic É para qualquer iPhone E o Clips É só para quem tem iPhone X para cima Aquele do ano retrasado Para cima Por enquanto Que senão o telefone Não consegue aguentar Você mudar de cenário Esse aqui muda de cenário É o Clips E esse Clipomatic No trabalho Ou no dia a dia Tem Você é assim também Então, olha só Isso aqui minha mãe Mandou um anjo de 8 minutos e 40 E outro de 13 minutos e 40 Ela acha que eu sou aposentado Igual ela Tá E aí Inventaram Um negócio Vou mostrar para vocês aqui Mas você está achando Mal Vou falar isso aqui Porque está sem tempo Inventaram um negócio Chamado Acelerador de áudio De WhatsApp Para quem tem Android Anote esse aplicativo É o melhor aplicativo Para acelerar Áudio de WhatsApp Dentro do seu WhatsApp Você instala o aplicativo No celular Dentro do WhatsApp Você consegue acelerar O áudio que você recebe Em até duas vezes E ele tem um botãozinho Chamado Skip Silence Que ele pula o silêncio Entre uma frase e outra Ou seja Sabe aquela pessoa Fica respirando no áudio Bom dia Ele dá uma respirada Então ele corta Onde não tem palavra Junta as frases E acelera É muito E é de graça É muito bacana Vou mostrar aqui Rapidinho 10 segundinhos Ó Pegou o áudio Recebeu Pressiona o áudio Clica no triangulozinho Ali de compartilhar Compartilha com o TalkFaster Que você já instalou E aí começa Acelerar o áudio É muito bacana Anotaram o nome gente? Beleza TalkFaster Tem muito mais Mas infelizmente Vou ter que me despedir Muito obrigado Eu acho Eu acho que Não dá tempo da foto Né final Ou dá Dá tempo da foto final Então pronto Foto final Eu nem ouvi a produção Eu vi vocês só aqui Olha só Em 2012 Quando eu estava dando palestra Esse foi o meu maior público Até aquele momento Eu dei uma palestra em Belém No hangar Para 2.500 pessoas Essa foi a foto que eu tirei Coloquei minha GoPro No pau de selfie Que não tinha nem botão de bluetooth Fiquei mirando ali Coloquei um timer de 10 segundos Mirando E saiu essa foto aqui E aí 6, 7 anos depois Eu viajei E fui tirar uma outra foto Com outro equipamento meu E tirei essa foto aqui A foto do futuro Dá uma olhada Em 30 segundos eu fiz isso Não precisa editar Não precisa fazer nada E eu quero Eu quero propor Tirar essa foto agora com vocês Pode ser gente? Vamos tirar? Eu vou mandar para vocês A produção vai mandar para o whatsapp de vocês também Vai ser muito legal Então vamos lá Eu queria pedir para vocês levantarem Pegarem o celular de vocês Por favor Para a gente finalizar aqui E quem puder Ligar a lanterna do celular Quem não sabe Se tentar do celular de vocês A maioria Você pega no canto direito aqui Para baixo E aí aparecem configurações Canto direito em cima para baixo Quem não estiver conseguindo Pede ajuda para a pessoa do lado Liga a lanterna E aí eu vou tirar essa foto com vocês E vou ensinar vocês A tirar essa foto também Coisa rápida Vamos lá Passou o que? 10 minutinhos, né? Vamos lá Olha, essa câmera Isso é 360 One X Vou colocar o nome lá para vocês Um slide depois Você tem um pau de selfie Esse pau de selfie Fica invisível Quando você está girando a câmera E aí você coloca São todos os acessórios Da câmera aqui Você conecta Ah, seria mais uma música também Quando a gente estiver assistindo a foto Conecta o pau de selfie aqui Encaixa E aí eu vou subindo a cadeira Adoro essa música Alguém me ajuda a segurar aqui Eu vou subir aqui no meio Pode ser? Vamos juntar aqui Vamos juntar aqui, gente Todo mundo, por favor Vamos juntar aqui Bem mochinho Todo mundo Me ajuda para não cair também Se puderem vir aqui pertinho Todo mundo segurando o celular Para cima E eu quero Vou falar assim O que vocês estão achando Da FENAI Então todo mundo Ah, dá um grito E levanta o celular Tá bom? Estão preparados? Um, dois, três e E aí galera O que vocês estão achando Do Inspiração Night?